A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a graça, a força e a fortaleza do Senhor, que muda, que transforma e que abençoa. Saiba que o nosso Deus está aqui e vai usar esta live, vai usar a minha voz para alcançar o teu coração. Então fique conosco através da nossa live, fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre, a mudança, a transformação na tua vida. Creia nisso, toma posse e viva esta fé, porque o nosso Deus é grande, é poderoso e vai mudar a tua história e vai mudar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, toma posse, creia e viva esta fé. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui. Que Deus abençoe você que me acompanha através do Instagram, você que me acompanha através do TikTok, da minha plataforma principal, o YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Que a presença do Altíssimo esteja sobre tua vida, sobre o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou cheio de fé para abençoar você. Hoje eu estou cheio de fé para abençoar a tua vida. Creia nisso, toma posse. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está liberando cura. O Senhor está liberando libertação. O Senhor está liberando transformação e bênção. Receba de Deus agora. Receba do Senhor agora. O milagre, a vitória e a bênção sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. E também não esqueça de acionar o sininho. Você que ainda não me segue no Instagram. Você que ainda não me segue no Instagram. No TikTok. Me siga. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Porque eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas para fazer na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E se você tem testemunho, mande o seu depoimento, mande o seu testemunho. Estaremos aqui colhendo o seu testemunho e abençoando a sua vida. E exaltando o nome do Senhor através do seu testemunho, através do seu depoimento. Aqui é tudo na hora. Aqui é tudo na hora, gente. Tudo na hora. É tudo ao vivo e a cores. Tudo ao vivo e a cores. Deixa eu centralizar aqui. Isso. Tudo ao vivo e a cores. Testemunho a gente pega na hora. Às vezes eu leio. Tem um aqui que eu vou ler para vocês. Maravilhoso. Eu recebo muitos testemunhos no WhatsApp. Mas a maioria deles vem na hora. Na hora. Através do YouTube. Através do Instagram. Você manda na hora. E fora os testemunhos que as pessoas, infelizmente, não mandam. Você nunca deve se calar diante de um milagre. Você deve falar. Porque assim Deus vai multiplicando na tua vida. Todas as vezes que você recebe uma bênção. Todas as vezes que você recebe um milagre. E você fala. E você exalta o nome do Senhor. O que que acontece? Deus multiplica. Deus faz acontecer o milagre. Todas as vezes que você se cala diante de um milagre. De uma bênção. A fonte seca. Porque não tem porquê. Não tem porquê Deus abençoar você. Se você não vai falar. Se você não vai. Se você não vai propagar. Não vai exaltar o nome dele. Reconhecer. Que ele te ajudou. Reconhecer. Que ele fez um milagre na sua vida. Então é muito importante. Que você fale. É muito importante. Que você. Todas as vezes que você recebe uma vitória. Você exalte o nome do Senhor. É muito importante. Que você faça isso. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro na tua vida a cura. Eu declaro na tua vida a libertação. Eu declaro na tua vida bênçãos. Sem medidas. Eu declaro na tua vida. Prosperidade. O Senhor vai fazer chegar nas tuas mãos. Aquilo que você tanto deseja. O Senhor vai realizar sonhos na sua vida. Sonhos. Você vai realizar sonhos. Deus vai entregar na tua mão. Aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto deseja. Receba de Deus. E se você está pela primeira vez na nossa live. Siga o nosso perfil. Siga o nosso perfil. Porque eu quero ser boca de Deus na tua vida. Foi Deus que me colocou no teu caminho para abençoar você. E eu tenho certeza que o Senhor fará um milagre. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a tua vida por completo. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um testemunho aqui muito forte. Que eu quero entregar a você. Deixa eu ver se eu localizo esse testemunho. Vários. São vários testemunhos. São vários. São muitos. Muitos depoimentos. Muitos testemunhos. Para exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Tem o testemunho da Fran Silene. Fran Silene, né filha? Testemunho da Fran Silene. Ouça aqui, gente. Nome de Jesus. Deixa eu ver aqui o testemunho da Jacira, né? É Jacira? Da Renata. Pode falar, filha. Testemunho disso. Depois que eu comecei a participar das margens. Deus tem me aproximado. Consegui me pagar todas as minhas coisas. Glória a Deus. E me informou o nome. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Testemunho da Jacira. Estava na igreja. Roubaram a minha bicicleta. Que era meu transporte para o trabalho. Mas graças a Deus. Ele me deu outra melhor, né minha irmã? Deus é fiel e justo. Glória a Deus, minha irmã. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Ouça esse testemunho. Bom dia, bispo. Bom reglório do Senhor. Estava com um processo na justiça. Onde o Paulo já tinha dado, né? Causa ganha. Mas eles têm um prazo para recorrer. Né? E estavam aguardando esse prazo. Então, olha a glória do Senhor. Agora pela manhã. Dia 23 de 10 de 2023. Falei com o meu advogado. E ele disse que eles não recorreram. Agora é só esperar o pagamento, né? Desse processo, né? Então, assim. Obrigada pelas orações. Estou participando da campanha das mãos. E está acontecendo muitas coisas boas na minha vida. Por favor, glória do Senhor. Desde quando eu comecei a assistir sua live. De março para cá. Muitas coisas no lugar da minha vida. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. E o Senhor. No qual o meu momento mais difícil. Eu encontrei um vídeo do Senhor no Instagram. Assisti o vídeo. Passei a lhe seguir. E passei a assistir suas lives. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Olha aí, gente. Por isso que eu digo para você. Não é à toa. Que chegou o meu vídeo até você. Não foi à toa que chegou esta live até você. Tudo que Deus faz é bom. E Ele, Ele, Ele dirige. Ele está no controle de tudo. Ele fez chegar o vídeo, a live até você. Para despertar você. Para que eu seja a boca de Deus na tua vida. E eu tenho certeza que através das nossas orações. Da nossa fé. Bispo, eu não tenho muita fé. Mas eu tenho fé suficiente para te abençoar. Se você não for abençoada pela sua fé. Você vai ser abençoado. Abençoada pela minha fé. Se você não alcançar a tua vitória pela sua fé. Você vai alcançar a tua vitória pela minha fé. Porque eu tenho fé para te abençoar. Eu estou aqui para isso. Deus me colocou no teu caminho para isso. E Ele vai realizar o milagre, a mudança e a transformação na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse e creia. Tem outro testemunho, filha? Eu vou orar sim. Manda o nome dele, minha irmã. Em nome de Jesus. Tem outro testemunho aqui. É boa noite. Testemunho, bispo. Meu sobrinho Arthur. Nasceu praticamente morto. E pedi para o Senhor. E pedi ajuda em oração para você. Hoje, ele saiu do hospital. Sem nenhuma sequela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho. Porque nem pode, gente. Vou mostrar a foto dele antes. Quando ele estava lá praticamente morto. Aqui, ó. E quando ele saiu do hospital. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Você está vendo? Deus é fiel. Nasceu praticamente morto. Acredito que prematuro. E o Senhor, através da fé. Através das orações. Deus deu vida. Porque Deus faz milagre. Deus é o Deus que funciona. Esta live funciona na tua vida. Esta live tem resultado na tua vida. E o Senhor vai fazer milagres. E o Senhor vai fazer transformação. Testemunho da Eunice. Bispo, desde o dia 11 de setembro. Primeiro dia em que te encontrei no Instagram. Comecei a assistir todas as lives. No entanto, eu não conseguia dormir. Agora, assim que termina a live. Eu durmo. Glória a Deus. Eunice. Olha que bênção, gente. Todo dia. Tem pessoas que comentam comigo. Bispo, é todo dia testemunho? Sim, todo dia testemunho. É algo natural. É algo natural. É normal. Porque Deus está aqui. E Deus faz maravilhas. E Deus age. E Deus trabalha. Fala, filha. Sim. Eu tenho hoje uma sessão da sua bispo. Sou a Liliane. Meu bispo, estou ouvindo suas orações no celular. Do coração abençoado do meu esposo. Glória a Deus. Estamos todos aqui ouvindo. Aleluias. Qual o nome dela? Liliane. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu esposo. Todos que estão aí me vendo. Todos que estão aí me acompanhando. Receba a bênção. Esta casa, este lar, é um pedaço do céu. Em nome do Senhor Jesus. Está determinado pela fé. Receba esta bênção. Receba esta vitória. Em nome do Senhor Jesus. Testemunho. Hoje é hoje, hein? Pode falar, filha. Sim. Glória a Deus. Olha aí, gente. Não dormia, depressão. Não dormia nem com Deus. Olha aí, gente. Descaração de pedra. Mas para mim, glória ao Senhor Jesus. Eu estou transformada. Aleluia. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Qual o nome dela, filha? Tatá Cavalcante. Tatá Cavalcante estava à beira da morte. Gente, isso é sério. Porque depressão é coisa séria. Ela estava à beira da morte. Com uma depressão terrível. E Deus colocou um vídeo, ou a live, no caminho dela. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é fiel. Deus usa. Deus trabalha. E a vida dela se transformou. A vida dela mudou. Esse testemunho é para você que está à beira da morte. É para você que já não consegue se alimentar direito. Que já não consegue viver. Você não dorme. Você não se alimenta. Você não consegue ter vida por conta de uma separação. Por conta de um problema financeiro. Um problema sentimental. Você caiu em depressão. Mas o Senhor te alcança através da minha vida. Da minha voz. O Senhor te alcança agora. E acalma essa tempestade que está no teu coração. E acalma a tua vida. E transforma o teu viver. Receba. A partir de hoje. Olha para mim. E creia no que eu estou lhe falando. Porque a partir de hoje a tua vida começa a mudar. O processo de cura. O processo de libertação. Chega a me arrepia. Porque a confirmação do Senhor. O processo de cura começa hoje. Olhe para mim. Preste atenção. Hoje você vai se levantar desta cama. Você vai tomar um banho. Você vai se alimentar. Você vai levantar a cabeça. E quando você deitar novamente. Você vai ter um sono. Maravilhoso. Uma noite de sono. Deus vai restaurar. A tua alegria. Ele vai mudar a tua história. Porque essa situação. Essa dificuldade. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar porque Deus é Deus. Vai passar porque Deus é Deus. Olha o testemunho da tatá. Está na beira da morte. E o Senhor. Trouxe vida. O Senhor trouxe vida. Eu volto a repetir. Não foi à toa que Deus me colocou no teu caminho. Não foi à toa. Que chegou um vídeo. No seu celular meu. Que chegou a live até você. Não foi. Não foi coincidência. Não foi por um acaso. Foi Deus. Foi Deus. Porque Deus é fiel. Então acalme esse coração. Porque você está debaixo das nossas orações. Está aqui o álbum de fotos. Está aqui. Você tem aquele testemunho filha. Da jovem. Que falou que viu a foto da mãe dela. Que não imaginava. Que ela é lá dos Estados Unidos. Está aqui. Você está vendo? Aqui. Você está debaixo de oração. Você está debaixo de oração. Eu estava orando ontem. E a irmã estava me vendo. Lá dos Estados Unidos. E viu a foto da mãe dela. Ela mandou a foto da mãe. Acompanha. Porque estão todas aqui. Tem algumas que eu ainda não consegui imprimir. Mas eu estou imprimindo. Você está debaixo de oração, minha irmã. Meu irmão. Está aqui a foto da tua mão. Até o final do ano. Oração. E eu digo para você. Não tem um dia sequer. Que eu não esteja orando por você. Não tem um dia sequer. Que eu não ore por você. De domingo a domingo. De segunda a segunda. Nove horas da noite. Eu estou aqui. Nove horas da noite. Eu estou aqui. É todo dia bispo. Sim. É todo dia. Mas é todo dia que você está orando por mim mesmo. Sim. São todos os dias. Liga a live. Você vai me ver aqui todo dia. Orando por você. Clamando por você. Porque eu quero ver a tua vida mudar. Eu quero ver a tua vida se transformar. Sabe o que mais me alegra, gente? O que mais me dá forças? É quando eu vejo nessa tela. Quando eu vejo nessa tela. O seu testemunho. Quando eu recebo o seu testemunho. A gente se emociona. Nosso coração se enche de alegria. É maravilhoso, gente. Você poder ver vida se transformando. Isso independe de religião. Graça. Testemunho da graça. Veja se você pega aí, filha. Passou direto aqui o testemunho dela. É. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você que está me acompanhando no TikTok. Todo dia. Nove horas da noite. Eu estou ao vivo como vive o nosso Deus com você. Estou também no YouTube. Bispo William Oliveira. E no Instagram. BP William Oliveira. Nome do Senhor. Você pode ir aí no meu perfil. E você procurar o meu Instagram. Procurar o meu... Está aí o meu YouTube. Você pode ir aí no meu... É bom. Seria bom que você me seguisse em todas as redes. Porque quando uma travar, você vai para a outra. Se por acaso o Instagram começar a travar, você vai para o YouTube. Vai para o TikTok. Mês que vem eu estou querendo fazer no Facebook e também no Kawai. Cinco. Eu vou fazer cinco lives simultâneas. Cinco lives em simultâneo. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai fazer chegar a minha voz a tanta gente que você não imagina. É promessa do Senhor. É promessa de Deus. Porque meu irmão, minha irmã, uma palavra muda tudo. Você lembra quando eu falei sobre o centurião? O centurião ouviu uma palavra e mudou tudo. A palavra tem o poder de vida e tem o poder de morte. Às vezes a pessoa está com o celular na mão. Está ali com o celular na mão na rede social. Pensando em fazer uma besteira. Eu tive um testemunho aqui que o rapaz estava para fazer uma besteira. E de repente, do nada, ele pega o celular, entra lá na rede social e cai um vídeo meu. E ele disse, bispo, parecia que você estava de frente para mim, sentado ao meu lado. Conversando comigo, me aconselhando a não fazer o que eu queria fazer. E ele está na live todos os dias. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Aleluias. Fala, filha. Eu tomava remédio forte, mas ela dormia. Depois que eu comecei a assistir suas lives, eu dormi muito mais. Graças a Deus. Glória a Deus. E as suas mãos. Oh, Deus maravilhoso. Só dormia com remédio, gente. Só dormia com remédio. E ela, eu não mandei. Mas a fé dela, ela disse, eu não... Eu acredito que é um processo. Ela deve ter pensado assim, peraí, peraí. Eu vou fazer um teste. Eu bebi da água, eu recebi a oração. Hoje eu não vou tomar remédio para dormir. Vou deitar e vou ver se eu consigo dormir. E de repente dormir. A senhora contou um testemunho parecido. Ela participou da live, bebeu da água. E esqueceu de tomar o remédio. Esqueceu de tomar o remédio. E deitou e pegou no sono. Só acordou no outro dia. Ela falou, peraí. Peraí. E faz muitos anos que eu não durmo sem remédio. No outro dia, a mesma coisa. E foi parando, gente. Foi parando. Hoje dorme. Isso é o poder de Deus. É o agir de Deus. Logo você vai estar dando testemunho aqui. Logo você vai estar dando testemunho aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Porque Deus tem propósito na tua vida. Porque você está debaixo de propósito de Deus. Porque essa tempestade vai passar. Eu vejo alguém enfrentando uma grande luta. Uma dificuldade muito grande. Está enfrentando uma legião de entidades malignas. Porque de um tempo para cá está dando tudo errado. Mas o Senhor. A mão de Deus está na tua vida. Está te erguendo. Te levantando. E mudando a tua história a partir de hoje. Aleluias. Mel Gomes. Testemunho. Bispo. O coração de pedra está cada dia mais. Sem entender o que está acontecendo com ele. Porque disse que o coração dele está explodindo. E que descobriu que hoje. Descobriu hoje. Que me ama. Olha aí. Você está vendo como é o poder de Deus? Nem ele entende. Porque diz a palavra que Deus confundiria. Para os sábios. Ele não entende. O porquê o coração dele está batendo mais forte. Quando vê. Amel Gomes. Ele não entende. Porquê. Ele afastado dela. Descobriu que ama ela. Ama ela de verdade. Que ela é o amor da vida dele. É a obra de Deus. É o Senhor. É Deus trabalhando no coração. É Deus mudando a vida. É Deus trabalhando na vida. É Deus trabalhando no coração. É Deus agindo. Meu irmão. Minha irmã. Creia nisso. Creia nisso. Creia no poder de Deus. Porque ele não vai te desamparar. Porque ele é Deus. Porque ele é fiel. Porque ele é Deus. Ele é fiel. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Aleluias. Logo. Você dará um grande testemunho. Se prepara. Se prepara. Porque logo. Você vai dar um grande testemunho. Que vai impactar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Em Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Jeremias 29. Se você não mandou a foto. Mande a foto. Pode mandar a sua foto. A foto do casal. A foto do coração de pedra. Se você não mandou a foto da mão. Pode mandar também. Meu WhatsApp está aí. Pode mandar. Se você não é dizimista. Seja dizimista. Seja ofertante. Seja provedor desta obra. Que tem ajudado tantas pessoas. Que tem ajudado tantas vidas. Seja provedor. Seja provedor. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza. Que nada vai te faltar. Nada. A palavra do Senhor nos diz. Provai ministro. Se eu não vos abrir janela dos céus. E derramar sobre vós. Benção sem medidas. Senhor Deus e Pai. Abençoe Deus. A vida desta pessoa. Que eu seja a boca de Deus na vida dela. Para mudar a vida dela. Senhor fala ao coração desta pessoa. Que se sente tão infeliz. Que se sente tão triste Pai. Ela está à beira da morte. Está à beira de fazer uma besteira. Mas eu sei. Eu sei que a tua mão está alcançando a vida dela. Para transformar e mudar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Jeremias 29. 29.12 Gente. Eu sinceramente. Eu não consigo. Fazer uma live sem abrir a palavra. Sem entregar a palavra do Senhor. Eu não consigo. E eu quero entregar esta palavra ao seu coração. Receba. Olha o que ele disse. O que Jeremias. Usado por Deus. Diz. Então me invocareis. E passeis a orar a mim. E eu os ouvirei. Você sabia que esta live é baseado nesta palavra também? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Então me invocareis. Invocar é clamar. Invocar é buscar. Então me invocareis. Passareis a orar a mim. Isso é muito importante você entender. Quando você participa das nossas lives, você aprende a orar, a rezar, a clamar, a invocar ao Senhor. Você ora todos os dias comigo. Tem gente. Existem pessoas aqui, nesta live, que não orava. Passou a orar aqui. Que nem sabia orar, que nem sabia orar, que nem tinha esse entendimento. Está agora participando e orando todos os dias. Fala filha. Fala filha. Testemunho? Sim. Glória a Deus. 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 Quando você orar, quando você orar, quando você clama, quando você busca o Senhor, Ele ouve. Ele ouve, gente. Ele vai te atender. Ele vai te ouvir. Ele vai mudar a tua vida. E olha o que diz. Buscar-me eis. E me achareis. Quando me buscar, diz de todo o vosso coração. Você quer achar Deus? Você quer encontrar a paz? Porque encontrar a Deus é encontrar a paz. Encontrar a Deus é você encontrar as bênçãos. Tudo de bom a gente recebe quando nós encontramos a Deus. Você já passou uma situação que, de repente, o teu coração começou a apertar e você começou a se entristecer? Você já passou um momento desse? Eu tenho certeza que alguém aqui, de repente, vem uma tristeza no teu coração, uma angústia na tua alma. De repente, do nada, teu coração aperta. Você sabe o que significa isso, gente? É a presença do mal. Todas as vezes que o mal se aproxima, ele traz com ele amargura, dor, tristeza. Todas as vezes que o mal se aproxima, ele traz com ele todas essas coisas negativas. Você sabe quem são os primeiros a serem afetados com isso? São as crianças. A criança, de repente, começa a ficar agitada. A criança, de repente, começa a chorar. Se assombra de madrugada. Quando o pai e a mãe sofrem ataque espiritual, quem mais sofre as consequências com isso são as crianças. A criança começa a ficar tadinha, agitada. A noite não dorme, começa a adoecer, começa a ver as coisas. Eu já vi casos terríveis de criança que via vultos, ouvia vozes. Quando os pais estão sob ataque espiritual, quem mais sofre são as crianças. A criança, do nada, começa a se machucar, cair, se machucar. Começa a ficar rebelde. E você não entende porquê. Aí leva no psicólogo nada. Leva não sei aonde, nada. E a criança agitada, sem dormir à noite. Todas as noites ela não dorme. Parece que tem algo incomodando ela. Você vê que tem algo incomodando ela. Você vê que tem algo que incomoda, incomoda. Está incomodando demais. É a presença do mal. É a presença do mal. Criança é pura. Criança não consegue lidar com a presença do mal. A presença do maligno. Traz muito prejuízo. Até os animais sentem. Até os animais sentem. Que são almas puras. Que são almas puras. Quando o lar está carregado. Quando o ambiente está carregado. Mas quando Deus se aproxima da gente. Sentimos paz. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração. E Deus começa a se aproximar de você. Da tua vida. Do teu coração. Você começa a sentir paz. O teu lar que vivia atribulado. Começa a ter paz. Você começa a ter paz dentro da tua casa. Tem gente. Tem alguém aqui me vendo. Participando desta live. Que a casa está tão pesada. Que até as coisas que você coloca dentro da tua casa. Simplesmente não rendem. Quebra. Se destrói. Se você compra um guarda roupa. Passa um mês. O guarda roupa já começa a quebrar. O armário já começa a quebrar. Uma roupa que você compra. Uma compra que você faz. Para muito. Para 15 dias. Só dura uma semana. Você não sabe o que acontece dentro da tua casa. Isso é um mal. Isso é uma força do mal. Mas quando você busca a Deus. E busca a Deus de todo o teu coração. O que é buscar a Deus de todo o coração, bispo? Explica para mim. Eu não sei. É você buscar o Senhor sem reservas. Com todo o teu coração. É você se entregar. De verdade. É você amar a Ele. De verdade. É você acreditar e confiar na palavra dEle. É chegar na hora da live. Você ter compromisso e dizer. Não, peraí. Eu preciso participar da minha live. Uma pessoa me mandou uma mensagem hoje. Disse, bispo. Eu. Quando chega a minha live. A Josimara, né? Quando chega a minha live. Eu posso estar no telefone. Conversando com alguém. Eu falo. Não, não. Peraí que eu vou assistir minha live. Peraí que eu vou assistir minha live. E simplesmente para tudo para participar da live. É assim, gente. É assim. É desse jeito. Por isso que Deus está abençoando a vida dela. Perdeu o emprego em um lugar, mas não desanimou. Porque se o inimigo consegue fechar uma porta, Deus abre uma melhor, meu irmão. Ah, bispo. Por que eu perdi? Por que Deus quer te dar a coisa melhor? Muitas vezes você perde o emprego e fica reclamando. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas, quando uma porta se fecha, é porque uma maior vai se abrir. Eu digo para você, de todo o meu coração. Todas as lutas. Todas as dificuldades que eu tive que atravessar na minha vida. Que eu fui obrigado a atravessar na minha vida. Que no momento eu não entendia. Não conseguia entender. E até me perguntava, meu Deus, por que? Tudo isso me fez chegar até aqui. Todas as lutas que eu enfrentei, me impulsionaram para a frente. Porque eu sempre levantei a cabeça. Levanta a cabeça. Mas, bispo, e agora? O que vai ser da minha vida? A tua vida está na mão de Deus. Você não entendeu que tua vida está nas mãos do Senhor? Você não entendeu que Deus está no controle da tua vida? É nome japonês? Testemunho. Meu pai me apresentou a sua live. Graças ao Senhor. Eu estou orando e buscando todos os dias de manhã e à noite na sua live. Mas, acho que tenho que adorar mais. Quero ter mais comunhão com Deus. Continue, minha irmã. Aos poucos, você vai ter essa comunhão. Aos poucos, o Espírito Santo vai te envolver e mudar a tua história. Com Deus não acontece nada de uma hora para a outra. Com Deus não é assim, gente. Com Deus não é assim. Entenda, para ninguém te enganar. Entenda, para ninguém te ludibriar. Quando Jacó saiu de casa fugido, O irmão queria matá-lo. Houve uma briga familiar terrível. E o irmão era meio sanguinário. Queria matá-lo. A mãe, para não ver uma tragédia, pegou um pouquinho de azeite. Deu a Jacó e falou, Meu filho, vai embora daqui. Vai para bem longe daqui. Porque seu irmão quer matá-lo. E o que que Jacó fez? Jacó saiu sem rumo. Deitou-se no relento, porque não tinha nada. Pegou uma pedra. Como travesseiro, ele pegou uma pedra para deitar, para reclinar a cabeça, porque não tinha nada a não ser o azeite e a roupa do corpo. E quando ele dormiu, gente, ele teve um sonho. Deus se manifestou para a vida dele através de um sonho. O que que ele sonhou? Com uma escada. Anjo subindo e descendo. Descendo e subindo. Uma escada que saía de onde ele estava até o céu. Por que ele sonhou com uma escada? E anjo subindo e descendo. Por que Jacó sonhou com uma escada? Anjo não precisa de escada. Anjo voa. Anjo não precisa de escada. Anjo não vai usar escada. Tanto é que não diz a Bíblia que os anjos utilizavam, andavam na escada. Ele viu uma escada e viu o anjo subindo e descendo. Por que? Por que ele viu isso? Estava no pior momento da vida dele e ele viu, teve essa visão, teve esse sonho. Porque a vida do crente sobe. A gente sobe. A gente prospera, as coisas acontecem, mas acontecem degrau por degrau. Deus estava mostrando a Jacó que a vida dele ia mudar, que ele não ia ficar naquela situação, desamparado. Mas a vida dele ia mudar, ia se transformar degrau por degrau. Deus ia atendê-lo, mas degrau por degrau. Porque a alma, nós não damos saltos. Até pra gente mudar, a gente não muda do dia pra noite. Até pra gente mudar, a gente não muda. Desconfie de alguém que da noite pro dia disse pra você que mudou. Ela não mudou. Ela não mudou. Eu digo pra você com toda certeza. Ela não mudou. Não, agora fulano, eu mudei. Do dia pra noite, da noite pro dia. Que negócio é esse? Não, eu tive um encontro com Deus, hoje eu mudei. Minha vida, tudo mudou. Não, 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 não. Você está num processo de mudança. Você está mudando. Não mudou ainda. Você está mudando. Porque é desse jeito. Deus mostrou a Jacó uma escada. E disse pra ele, meu filho. Tu, toda a terra que você está vendo, eu vou te dar. Eu não vou deixar você nessa situação. Mas saiba que a tua vida vai crescer. Mas de degrau em degrau. De degrau em degrau. Tenha paciência. Tenha fé. Porque você está nesse processo. E logo você vai ver a tua vida se transformar. Porque olha o que diz. Daqui a pouco nós vamos orar. Olha o que diz. O versículo 14. Diz assim. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo pra você, meu filho, minha filha. Me busque de todo o coração. Me clame de todo o coração. Porque eu vou te achar. Você se sente perdido, mas eu vou te achar. E eu vou mudar a tua sorte. E eu vou mudar a sua vida. É promessa de Deus. Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai. Está escrito e vai se cumprir. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Tua sorte começa a mudar hoje. Agora. Eu tenho certeza disso. Acalma esse coração. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo. Confia no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pega o azeite. Pega o azeite. Você sabe o que Jacó fez? Depois do sonho. Você sabe o que Jacó fez? Primeira coisa que Jacó fez. Fez um voto do dízimo. Fez um voto do dízimo. E disse. Senhor. Se o Senhor me der roupa para vestir. Se o Senhor me der comida para comer. De maneira que eu volte em paz para a casa de onde eu estou saindo fugido. Tudo que passar da minha mão. Eu darei o dízimo. E o Senhor será o meu Deus. E pegou aquele azeite e derramou sobre a pedra. Deu a oferta dele. E derramou sobre a pedra. E aquela pedra ele erigiu como coluna. Anos depois ele passou pelo mesmo lugar. E viu aquela pedra. E se lembrou do voto que ele tinha feito com Deus. Anos depois. Quase vinte anos depois. Ele passou de volta. E viu aquela pedra Betel. E lembrou-se do voto. Que ele fez com Deus. É maravilhoso as coisas de Deus gente. Deus é fiel. E vai fazer uma reviravolta na tua vida. Vamos orar? Prepara o copo com água. Prepara o coração. E vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar o Salmo 91. Por favor. Não deixe de participar da oração. E orar comigo o Salmo 91. Que tem sido bênção. Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus Pai. Nós estamos aqui diante da tua presença. Estamos aqui meu Deus com a coluna. Esta coluna meu Pai. De oração de azeite. Que nós colocamos em tuas mãos. E eu te peço meu Deus. Faz chegar na mão desta pessoa. Tudo aquilo que ela precisa. Faz chegar na mão dela meu Deus. Tudo aquilo que ela deseja. Oh Deus amado e querido. Vem com teu poder. Vem com a tua unção Senhor. Fazer o milagre. Fazer o milagre. Fazer a mudança. Fazer a transformação. Fazer aquilo que só tu podes fazer nesta vida. Curando. Libertando. Transformando o Pai. Fazendo chegar na mão dela tudo aquilo que ela deseja. Meu Deus. Só o Senhor é Deus. E o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. Muda a sorte desta pessoa. Que só tem levado pancadas. Meu Deus. Que tem sofrido. Que tem padecido. Que nada nesta vida tem dado certo. É um passo a frente. Dois, três atrás. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor está trabalhando. Faz o milagre. Faz a mudança. Faz a transformação nesta vida. Para que o teu nome seja glorificado. Exaltado. E magnificado. Meu Pai. Vem com o teu poder neste momento. Vem com a tua unção neste momento. E dá ordem aos seus anjos. Para levar a mão desta pessoa. Para entregar a esta pessoa. A vitória. A prosperidade. A bênção financeira. A bênção sentimental. Meu Deus. Faz o milagre acontecer. Faz a mudança acontecer. Faz a transformação acontecer. Meu Pai. Pois nós estamos aqui clamando por ti. Nós estamos aqui clamando pelo Senhor. E eu te peço. Que o Senhor passe de vida em vida. De coração em coração. E toda obra espiritual do mal. E toda força espiritual do mal. É você entidade maligna. Que tem escravizado esta pessoa. É você entidade maligna. Que tem destruído a vida dela. Amarrado a vida dela. Esse ataque espiritual. Que tem afetado até as crianças. Esse ataque espiritual. Que tem trazido tribulação. Briga. A confusão para dentro dessa casa. Esse ataque espiritual. Que separou este casal. Separou este casal. É você mesmo. Entidade maligna. É você mesmo. Força espiritual do mal. Sai desta vida agora. Sai deste corpo agora. A Deus eu peço. E a você eu mando. A Deus eu peço. E a você eu mando. Sai desta vida. Sai deste corpo. Sai deste coração. Eu estou te ordenando. Eu estou te mandando. Você tem que sair desta vida. Você tem que sair deste corpo. Você tem que sair deste coração. Abandona agora. Abandona agora. O trabalho que foi feito. O trabalho que foi arriado. Para destruir. Para amarrar. Para acabar com esta vida. E desde então. Ela não consegue ser feliz no amor. Tudo que ela faz. Dá errado. Onde ela coloca a mão. Não dá errado. Meu Deus. Quebra essa maldição hereditária. Quebra essa maldição mandada. Quebra esse mal. Essa pessoa não consegue dormir a noite. Ela não consegue descansar a noite. Ela não se alimenta direito. Ela não consegue viver. Porque existe uma obra do mal. Porque existe uma força do mal. Sobre esta vida. Sai daí agora. Em nome do Senhor Jesus. Sai desta vida. Liga o ventilador filha. Por favor. Sai desta vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu estou aqui agora. Com o álbum de oração. E te peço. Meu Deus. Que o Senhor. Venha agora. Sobre esta vida. Venha agora. Meu Deus. Visitar cada pessoa. Que está aqui neste álbum Senhor. Neste álbum de oração. Neste álbum de fotos. Visita cada uma delas Pai. Visita cada uma delas Deus. E vai quebrando toda a maldição. E vai arrancando. Toda a obra do mal. Toda a força do mal. Vai desfazendo agora. Vai arrancando agora. Vai destruindo agora. Meu Deus. Toda a força espiritual do mal. Que se alojou. Que se incubou. Que se escondeu. Que saia desta vida. Que parta em retirada agora. Em nome de Jesus. Estenda a mão para minha mão. Porque o Senhor está agora. Te visitando. O Senhor está agora. Te visitando. E Deus vai fazer agora. O milagre. A transformação. A mudança na tua vida. O Senhor vai fazer agora. O milagre acontecer. A mudança acontecer. E pensa agora em tudo aquilo que você quer que chegue nas tuas mãos. Pense. Pense em tudo aquilo que você quer que venha chegar nas tuas mãos. Porque o Senhor vai fazer o milagre. Porque o Senhor vai fazer a mudança. Porque o Senhor vai fazer a transformação. Em nome de Jesus. Que esse mal começa agora a ser arrancado. Que esse mal começa agora a ser quebrado. Em nome de Jesus. O Senhor entrega em tuas mãos a vitória e a bênção. Coloque a mão no seu coração. Ou no local da dor. E o Senhor vai agora. Passar do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. E vai queimar todo o mal. O Senhor vai passar agora do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. E vai queimar. E vai desfazer. E vai arrancar. Tudo o que não presta da tua vida. Meu Deus. Passa agora com teu poder. Do alto da cabeça. A planta dos pés desta pessoa. E vai queimando todo o mal. E vai queimando todo o mal. E vai arrancando todo o mal. E vai desfazendo todo o mal. Toda a obra do mal. Toda a força do mal. Começa agora a ser arrancada, desfeita e destruída. Em nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga saia. E diga saia. Em nome de Jesus. Respira fundo. Respira fundo. E diga. Eu estou liberto. Em nome de Jesus. Agora coloque o nome. Do coração de pedra. Coloque o nome. Da pessoa que você quer que seja visitada agora. Nos comentários. Ou mande para o meu zap. Mande o nome. O seu nome. O nome desta pessoa. Ou a inicial do nome dela. E eu imponho as mãos agora sobre estas fotos. E te peço Deus. Que o Senhor venha a passar de vida em vida. De coração em coração. Que o teu poder venha a transformar estas vidas. Que o teu poder venha a mudar esta vida. Ó Deus. Visita aquele coração de pedra. Visita com teu poder, Pai. E vai quebrando todo o mal. E vai arrancando todo o mal. Visita aquele coração de pedra. Orgulhoso. Prepotente. Aquela pessoa que está irredutível. Ela disse que quer a separação. Ela disse que não te ama mais. Mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dos céus. E o Senhor vai reverter esta situação. Ó Deus, muda esta história. Muda esta vida, Senhor. Tira todo o vício. Tira tudo que não presta da vida do corpo e do coração. Que o teu poder se manifeste. Quebrando todo o mal. Desfazendo todo o mal. Arrancando tudo que não presta, Pai. Pois eu entrego em tuas mãos. A vida. O coração. O entendimento desta pessoa. Assim como eu coloco as mãos sobre estas fotos. Eu sei que a tua mão está sobre estas vidas. Eu sei que o Senhor está quebrando o coração de pedra. Eu sei que o Senhor está curando esse coração. Que ora comigo. Que chora. Que está angustiado. Eu sei que o Senhor está renovando as forças. Eu sei que o Senhor está mudando a sorte. Transformando a vida. Eu te peço, Pai. Declaro e determino. Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar o Salmo 91. Se prepare para orar comigo. O Salmo 91. Se prepare para orar comigo. O Salmo 91. E conforme você for orando, rezando o Salmo 91. O Senhor vai derramar as bênçãos contidas nesses Salmos. As bênçãos do Salmo 91. Vão começar a te alcançar. A ser derramado sobre tua vida. Ore comigo com fé. Ore com fé esse Salmo 91. Em nome de Jesus. Porque hoje é o quinto dia. É a quinta oração do Salmo 91. Que diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor meu refúgio. Meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. E sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado. E dez mil a tua direita. E tu não serás atingido. Somente com os teus olhos. Contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois dissestes. O Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Receba a promessa do Senhor. Receba a promessa. Receba a bênção contida no Salmo 91. Receba esta bênção. Receba esta vitória. Receba agora. Toma a posse agora. Toma a posse da tua bênção. Toma a posse do milagre. O Senhor te guarda. O Senhor te protege. O Senhor guarda a tua casa. O Senhor te livra do dia mau. O Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar. Para te livrar. Para te proteger. O Senhor muda a tua sorte. Aleluias. Eu creio de todo o coração, Pai. E declaro. E tomo posse dessas bênçãos contidas no Salmo 91. Abençoe também o azeite. Abençoe o azeite. O óleo. O azeite. E tudo que ela ungir com este azeite. Que seja abençoado. Que seja consagrado, Senhor. E quando esta pessoa ungir a foto, ungir a cama, ungir a casa, ungir o carro, a moto, tudo que ela ungir, que ela veja a bênção acontecer. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada gota deste azeite. E tudo que ela ungir seja abençoado. Unja o alto da tua cabeça. Porque alguma coisa vai acontecer de bom quando a pessoa que você ama olhar para você. Porque Deus vai te dar sabedoria e entendimento. Unja também os seus ouvidos. Porque vai chegar uma notícia maravilhosa aos seus ouvidos. O Senhor vai fazer chegar uma notícia maravilhosa que vai alegrar esse coração que anda tão triste. E por fim, unja a sua mão, esfrega uma mão na outra e diga, vai chegar nas minhas mãos tudo aquilo que eu desejo de Deus. Vai chegar na minha mão a minha vitória, a prosperidade. Vai chegar na tua mão a aliança. Vai chegar na tua mão a chave que abre e ninguém fecha. A chave da casa, do carro, da moto. Vai chegar os seus sonhos, o dinheiro que está travado. Vai chegar o emprego, vai chegar em nome de Jesus. E vai chegar aos seus ouvidos. Aquela notícia que você tanto espera, vai chegar aos seus ouvidos, aos nossos ouvidos. Está determinado em nome de Jesus. Eu creio, declaro e determino. Abençoe também o copo com água. Que esta água seja um santo remédio. Para trazer cura, libertação e transformação. E quando esta pessoa beber desta água, que o milagre aconteça. Se ela tem vício, que esse vício maldito caia por terra. Que ela tome nojo desse vício. Desse vício maldito. Em nome de Jesus. Abençoe esse final de semana. Que seja um final de semana abençoado, consagrado a ti, Senhor. Que seja um final de semana de descanso, de bênçãos e de vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água. Receba a tua vitória. Receba teu milagre. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. Não desanime. Não desista. Confia no Senhor. Porque tudo vai ficar bem. E amanhã, eu estarei com todos vocês, ao vivo como vive o nosso Deus, às 21 horas. Às 9 horas. Eu quero fazer um apelo a você, que ama esta obra e que tem se sentido bem. Bispo, Deus tem falado comigo. Eu quero convidar você a ajudar. A fazer como Jacó fez. Ele estava no pior momento, mas ele cria. Ele fez um voto de ser dizimista e ofertou e fez um voto de ser ofertante. Se você sente no coração de ser dizimista, seja. Se você sente no coração de ser um provedor ofertante, seja. 33 pessoas que vão hoje ajudar esta obra. Que vão hoje, no meio de quase mil, eu tenho certeza que tem 33. A idade que Cristo se entregou por nós. Você vai ajudar. Com uma oferta de amor. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Aquilo que você sentir. É o que você vai fazer. Tá bom? Me chame no WhatsApp. Está no Instagram fixado. WhatsApp e o Pix. Está também no YouTube fixado. WhatsApp e o Pix. E você que está me acompanhando no TikTok, me chame no privado. Ou vá na minha bio. E você pode clicar ali no link e me chamar no WhatsApp. Ou pode me chamar no direct, que eu vou te responder. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 9 horas da noite, ao vivo, como vive o nosso Deus. Fica na paz você que me acompanha pelo TikTok. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, 9 horas da noite. Todo mundo aqui na fé. Que Deus abençoe você que me acompanha através do Instagram. Que o Senhor lhe abençoe e mude a tua história. Amanhã, 9 horas da noite. Deus abençoe. Que Deus abençoe você que me acompanha da minha plataforma principal. Que é o YouTube. Deus abençoe. Amanhã, 9 horas da noite, estaremos aqui. Deus abençoe. Deus abençoe você que me acompanha.